Oi meu povo, do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Galera, nesse vídeo vocês vão ver que a Maria Alice nasceu, é isso mesmo, a tão esperada Maria Alice A Virgínia e o Zé Felipe não estão se aguentando de alegria O Zé fica babando no bercinho da menina Amanhã parece que ela vai divulgar as fotos, mas nesse momento elas tiraram para curtir A Poliana, que é a sogra e a mãe do Zé Felipe, esposa do Leonardo Está mostrando aí o quarto, mostrando os mimos, todo mundo feliz com a chegada da Maria Alice Seja bem-vinda a Maria Alice Galera, se inscreva no canal, compartilha e bora para o vídeo Estou aqui já, calçando sandália para descer A gente esqueceu o chinelo, ótimo Mas enfim, calçando rasteirinha para a gente descer para o bloco cirúrgico Se esse story está subindo, é porque deu tudo certo, a Maria Alice está aqui com a gente Com muita, muita saúde Com o papai e com a mamãe Exatamente E outra coisa Agora a gente vai, provavelmente, neste momento a gente vai estar curtindo ela Então eu vou aparecer mais tarde Ou enfim, amanhã na segunda-feira E é isso Amanhã a gente vai mostrar a Maria Alice para vocês Porque a gente vai curtir ela, enfim Né, gente? Aproveitar o momento e tal Mas é isso Beijo, amo vocês demais Obrigada por tudo I love you Nossa pequena nasceu, graças a Deus Veio ao mundo com muita saúde Eu tive a oportunidade de participar do parto De acompanhar tudo de pertinho E eu estou muito feliz e muito grata a Deus De ter vindo uma menina saudável Fofinha, tão linda Amanhã nós vamos mostrar tudo para vocês Gente, agora literalmente eu sou vovó Agora foi É uma lisinha tão bonitinha Gente do céu Louca para mostrar para vocês Essa boquinha dela O narizinho Mas ela é muito linda Fica acompanhando tudo de pertinho Dando suporte Gente, aqui tem umas coisinhas que foram feitas Com muito carinho para a Maria Alice Né, tudo muito bem organizado A Virgínia está no quarto com a neném e com o Zé amamentando Que é o momento deles E nós estamos aqui, ó Eu amo Gente, essa daqui é a doutora Que cuidou da Virgínia com muito carinho Fez um parto maravilhoso Eu só tenho gratidão por essa pessoa Ah, eu tenho Uma honra cuidar de vocês Uma honra cuidar da Virgínia Uma pessoa tão querida, simples Que agora está conhecendo o amor incondicional E amanhã vocês vão ver a carinha da Mali Que nasceu perfeitinha Graças a Deus Gente, eu só vou dar uma dica Ela é uma mini vovó apoliana Agora estou aqui Ela é minha cara, gente Está aqui Estamos aqui com a nossa Maria Feliz, eu estou boba ainda Cortou o cordão, né? O cordão da Maria Ele está aqui do nosso lado, gente No bercinho dela Nossa, minha linda demais Ó, eu falei Meu, que ela parece Eu Ela parece Ela parece a Virgínia Mas tem algumas partes O nariz é mesmo Ai, você fica me fazendo rir Dói Césaria Ela parece O sol Zagaroba está querendo no banheiro Nossa Mas está com vergonha, amor Já falei Olha a minha barriga Eu não estou ouvindo Tudo bem, graças a Deus Mata o rosto da Virgínia Ela tem a boquinha da Virgínia Até o nariz A orelha E o olho Ninguém sabe ainda Porque ela não abriu Olha só Meu rosto todo arranhado Que eu fiz o quê? Cocei demais Da reação Da anestesia Estou coçando muito Na verdade Gente, e olha só Que perfeição Aqui Olha Charuto de chocolate Tudo personalizado Caramelo decora A Bruna Nossa, ela arrasou Arrasou Vou deixar o arroba dela aqui Para vocês irem lá seguir ela Gente, tudo muito perfeito Olha só Maria Alice O joia do dia Eu acho que é assim que fala Olha que coisa mais linda Cada detalhe Ai, eu estou apaixonada Estou apaixonadíssima Por tudo Nossa Olha a água Tudo Olha aqui Foi feito com muito carinho Nós já tiramos um pouco das coisas Mas ainda está aqui Dá para mostrar um pouquinho para vocês Eu vou mostrar novamente Porque quem fez com a maior dedicação Saiu de São Paulo Para vir aqui Foi essa pessoa linda aqui Oi